Fala pessoal do Youtube, beleza? Galera, quero compartilhar com vocês aqui um curtinheiro com LED em L pessoal Olha como o Cristina V faz, chega perto Tá vendo aqui ó, aqui a gente tem a face de uma canaleta né, onde que eu vou utilizar pra me parafusar pra descer o fechamento Esse forro vai vir, vai passar e vai ficar aberto aqui por baixo onde vai ter um LED em L pessoal ó Olha como que ele trava aqui ó, do lado tá Tá, e vai indo, vai indo, vai indo, o estirante tá travado lá em cima ó, o arame 10 Ó, e vai, tá, aonde que a gente chega ó, tá vendo? E assim, vai ficar igual aquele lá ó, que tá ali na ponta ó, já tá feito já Então se vocês olharem daqui pra lá, vou explicar daqui pra lá Esse forro vai vir, vai transpassar por dentro lá ó, vai passar uma faixa lá Vai ficar, em cima tem 20, por dentro depois vai ter 15 Então você vai ter 5 centímetros de aba, onde uma fita de LED vai tá iluminando esse vidro aqui, esse curtinheiro né Que é o curtinheiro iluminado até lá embaixo pessoal, tá vendo? Então, tô mostrando pra vocês mais um pouco aí do conhecimento Pra quem nunca viu, quem nunca teve oportunidade A gente vai parafusar, eu vou colocar o USB aqui embaixo agora Tá, depois a placa de gesso Aí eu vou descer um fechamento, igual aquele lá Por cá, vou parafusar no próprio F530 Em nível, tá? E assim a tabica também já tá lá Vai ficar no nível da tabica E assim o forro que vem daqui pra lá vai transpassar Que vai ficar com iluminação indireta pra parede, tá? Tá aqui mais uma dica Pra quem ainda não viu a estrutura Tá feita a estrutura aí Tô completamente pronta né A gente agora só vai parafusar o USB Essa estrutura pessoal, ela tá com 20, tá? Vindo 20 da parede pra cá Que é aqui Por exemplo, eu deixei já com 20 né Que é o que eu preciso A placa quando ela sair daqui, ela já vai ficar com 20 certinho acabada Olha lá E aqui ó, essa distância que tá aqui É a distância que tá com desconto do USB Com a placa de gesso, tá? E olha aqui ó, tá alinhada com o final da tabica E esse nível do forro É esse aqui ó Tá zerado Mais uma vez aí, tá? Pra vocês entenderem melhor Quando a gente terminar Eu vou dar mais explicação desse cortineiro Tá bom? Então eu vou fazer dois vídeos aí Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Valeu galera Estiu na veia Você quer saber mítica? Dê que está há mais? Você quer saber mítica? Tchau.